Queria saber o que você acha dessa chuteira. O que é isso? Muito louca, mano. Salve, salve! Mais um vídeo ao FuteLiga. E hoje, olha o que temos aqui. Sim, veio diretamente da China. O Jack Shea deve ter me mandado isso aqui. Eu sempre recebo muita pergunta lá no meu Instagram que é tipo, ô bacalhau, olha só essa chuteira aqui. Tá barata pra caramba, o que você acha? Aí com tanta mensagem que eu recebo, eu pensei, pô, vou comprar uma dessa aí, vou fazer um vídeo e aí já explico pra geral, já que eu recebo tanta mensagem eu paro de receber tanta mensagem dessa. E fui lá no site da Shopee, aquele mesmo que tem o Jack Shea que faz a propaganda. Baixe agora o app. E também a Larissa Manoela faz a propaganda. E procurei por chuteira e achei essa aqui Nike Mercurial Vapor Dragonfly 14 Elite. Ou seja, no título ele fala que realmente é uma Nike e que é uma Elite, primeira linha. Por 280 reais. Eu já dou uma dica de vida pra vocês que é, não existe milagre. Você já viu os nossos putos? Se o bagulho custa 1.200 reais lá no site da Nike em qualquer outro lugar e você vem vendendo por 280 reais desconfie. Realmente, tipo, pô, não é possível. Não existe milagre. Isso não é só pra chuteira, pô. Qualquer outra coisa. Temos aqui um videozinho dela girando. Ela aparentemente é uma chuteira de boa. Aqui no detalhes do produto, marca Nike. Então, tipo, ele afirma que é da Nike. É uma chuteira da Nike. Descrição do produto ele fala aqui, tipo, não fala nada, tipo... Em nenhum lugar aqui desse anúncio ele fala que é uma réplica ou fala que não é original. Muito pelo contrário. Ele faz você acreditar que é um bagulho verdadeiro. Porque ele fala, é da Nike. O bagulho é da Nike. Então, resolvi comprar essa parada aqui e demorou um pouquinho pra chegar. Até achei que não ia chegar, mas acabou chegando. Está aqui. E eu ainda não abri. É, tipo, eu quero abrir aqui na câmera. Pra vocês verem minha primeira impressão. E aí depois eu mostro, compara com uma verdadeira e tal. Vamos ver. Primeiro de tudo, um bagulho que eu já senti que já... Mano, já falei, puta, não acredito. É que veio embalado sem uma caixa. Direto a chuteira. Tipo, ó, eu estou sentindo a chuteira aqui. Não tem caixa nenhuma. Vamos aqui cortar. Vamos abrir. E está aqui. No pacotinho a chuteira direto. Aparentemente, cara, visualmente falando, ela parece bastante com uma chuteira verdadeira. O cheiro realmente é... Nossa, cara, que cheiro ruim. É um cheiro de uma química que eu nunca vi, mano. Caraca, os caras colocaram uma química forte aqui, hein. Meu Deus, Jesus. Mano, ó, eu consegui essa aqui original. Eu não consegui igual essa, mas, tipo, dá pra ver a diferença entre as duas. Ó, antes de eu comparar essas duas aqui, eu quero falar rapidinho do Bete Nacional. Pô, o Bete Nacional está ajudando nós pra cacete. Então, você que é um nerd de chuteiras, clica no link aqui da descrição. Se inscreve lá. Faz um pixizinho pra apostar, porque vai ter mundial. Por exemplo, aqui, ó. No primeiro jogo, Palmeiras e Al-Hale. É... Pro Palmeiras ganhar, está 1,45. Então, se você é palmeirense, pô, vou apostar aqui 100 reais pra voltar 145. Você confia muito no Palmeiras. Agora, se você tá zicando o Palmeiras, o Palmeiras vai perder esse primeiro jogo e não vai conseguir o Mundial. Tá 7 conto. Então, se você colocar, sei lá, 100 reais, vai voltar 700 reais. Então, além de você ficar feliz que o Palmeiras não ganhou, você vai ganhar uma puta grana. Aí, você saca ali rapidinho, igual eu faço. O saque cai na hora, porque é o saque mais rápido do Brasil, segundo o Hernanes, o profeta. O saque mais rápido. E a maior cotação do Brasil. Então, clica no link e faz um pixizão lá pra ajudar nós, nerd de chuteira. Tamo junto com o Bet Nacional. A primeira coisa que eu ouvi de diferente é essa parte aqui, ó. Do... Que tem um logão da Nike. Ó, aqui nessa é tipo um negócio coladão, ó. Dá até pra, tipo... Ouvir o barulho, tá ligado? É um negócio colado que, com certeza, daqui um tempinho já vai descolar e vai cair fora. Então, tipo, dá pra ver que é colado. E aqui na original não é colado, ó. Tá vendo? Faz parte do material da chuteira. Tipo, então é um negócio contínuo. Você não sente nenhum relevo, ó. É a mesma coisa, sabe? Isso aqui é um negócio, um relevão grande. Dá pra ver que é um plástico colado. A mesma coisa aqui desse símbolo, desse novo símbolo da Mercurial. É meio que colado, ó. Dá pra ver que, com o tempo, vai descolar. E também, tipo, você passando a mão, não é um material muito legalzinho esse aqui de trás. Na original, ele tem um relevinho e tal, só que é um relevo contínuo, tá ligado? Faz parte da chuteira. Tipo, vem aqui e tem um relevinho. Não é nada colado. É tipo, não sei explicar. É um negócio que faz parte. E aí, você passando o dedo, é totalmente diferente. Tipo, a textura disso aqui pra isso aqui. Esse aqui, nossa, esse aqui é meio ruim mesmo. Uma coisa que tem bastante diferença é a parte do Flyknit, que é essa parte aqui onde fica o cadarço. Quando você coloca aqui, ó, tipo, coloca o dedo, dá pra sentir muito que esse aqui é um material muito duro. Tipo, totalmente diferente do Flyknit, que é feito total pra, tipo, ajustar no seu pé. Então, quando você coloca o pé, ele já ajusta no pé e tal. Tipo, é bem macio, bem maleável. Já esse aqui é um material durão. Tipo, você dá pra sentir aqui, ó, na textura dá pra ver que é tipo um material qualquer. Tirando isso, a palmilha também é um negócio que com certeza é diferente. Essa aqui tá sem palmilha, mas eu já vi a palmilha da Nike e ela é grossinha. Tipo, tem um amortecimento bom na palmilha. Esse aqui é tipo um papelão, mano. Tipo, se eu fizer assim, já quase rasga, tá ligado? Tipo, zero amortecimento. Outra coisa também que provavelmente afeta bastante quando você coloca no pé é isso aqui. É, esse aqui é muito duro, velho. É, tipo, duraço mesmo. Você faz assim, ó, é duro pra caceta. Então, quando você coloca, provavelmente vai ficar pegando aqui no seu calcanhar e vai machucar. Vamos provar. Já o do original, ele, eu ainda acho o original meio duro. Só que ele, tipo, é mais maciozão, mais maleável, assim, de boa. Tirando isso, é óbvio que de tecnologia, de conforto, de tudo, essa foto aqui não entrega nada. Mas visualmente falando, se você olha de longe, ela é, tipo, de boa. Dá pra você enganar, talvez, as pessoas. O que não faz tanto sentido, né? Você vai comprar pra enganar as pessoas. Ó, agora eu vou ver com o pessoal lá de baixo o que eles acham dessa chuteira aqui. Se eles vão descobrir que é falsa ou não. Ela lembra bastante aquela do Mbappé, né? Tipo, lembra. Ela parece confortável, essa daí. Você acha? Acho que parece confortável. As cores são bonitas. É, vamos ter que concordar, né? Vou dar uma informação pra vocês. Ela é falsa? Nossa, você tinha que ter deixado o Renato pegar na mão antes. É falsa mesmo? É falsa. Vai, vai. É, eu achei, caraca, mano. Nossa, eu pagaria fácil. Eu achei que era... Ia te enganar? Ia, muito. Porque é muito bom, né? É. Ah não, não tem nem como, né, mano? Essa aqui é original, né? Mas, ô, se fosse... Eu acho que se perguntasse qual que é a falsa original, eu falaria que essa é original e essa daqui é a falsa. Pode ser, sabe? Porque essa aqui tá usada, ó. Tá descascando. Não, e tá meio, tipo, sei lá. Não é? Eu falaria que essa é original. Olha só, velho. Olha aí, cara. Eu queria saber o que você acha dessa chuteira. O que é isso? Muito louca, mano. Ela é réplica. Ó, caraca, mano. Muito pesada. Caraca, você manja, hein? Caraca. Você sentiu? Não, é que é mais pesada, tá ligado? É que a chuteira é muito... Tem umas coisas também que dá pra perceber, né? Na hora de dobrar também é diferente. É, tipo aqui o simbolozinho, ó. Qual o tamanho que é? 41. Não, mas ela deve ser mó dura, velho. Ah não, vai ser... Mas não dá. Não dá, né? Parece chuteira da... E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo. Mais um vídeo da Fuxiliga. Tamo junto. É nóis.